Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo aqui no Toca Live Road Então, né, eu vou aqui na minha casinha, no meu apartamento Mais ou menos, vou dar uma passadinha lá no cabelo Gente, o que eu fiz? Ai gente, eu acho que eu devo ter clicado no negócio de ir pra algum lugar Gente, eu acho que eu vou fazer... Eu vou pintar o cabelo agora E gente, eu vou pintar o meu cabelo de rosa Rosa, porque eu amo rosa Rosa, rosa, rosa Rosa, rosa, rosa Então gente, vai ser rosa o meu cabelo Deixa eu pegar aqui Gente, quanta pessoa Gente, o que é isso, gente? Olha só gente, eu aqui, eu sou bonitinha, eu sou bonitinha Deixa eu tirar esse tanto de gente Gente, vai pra lá gente Vai Não, você fica o que sou eu No caso, né Sai Prontinho Agora, né, deixa eu lavar o cabelo Prontinho Agora eu vou pintar o meu cabelo De rosa Não gostei, gente Talvez sim Talvez não Não, gente, que nem uma espuma de Barbie Deixa eu ver esse roxinho Gente Gente Ai não, gente Acho que eu quero Deixa eu ver se eu uso aqui O meu cabelo Não, acho que vai ser rosa Mas hoje É, gente Vai ser rosa Mesmo Deixa eu só Ó Que dentinho, tá, gente? Amiga, sai Ah, zoinho Hum, olha que Gente Gente, como que eu vim parar lá, né? Não sei Deixa eu secar meu cabelo agora Fazer um babyliss nele Bem rosa E, gente Eu acho que eu vou fazer minha skin De novo Porque, tipo assim É, eu já tinha uma skinzinha aqui Mas ela ainda não é muito meu tipo Eu vou querer outra Que combine mais comigo, gente Porque Tipo, esse vestido não combina muito comigo Até combina um pouquinho Olha, gente Como eu saí daqui Ó Agora tem Agora é assim Vou escolher o meu cabelo Deixa eu ver aqui esse cabelo Será que tem um cabelo enroladinho? Deixa eu ver como que eu fico de cabelo Não, gente Não fica legal Não fica mesmo Assim? É, né, gente? Tá bom Deixa eu ver se rama de cabelo Não 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 É, gente Eu acho que o escolhido foi esse Tá O que que é isso? Nossa, gente Tem barba O que que é isso, gente? Deixa eu ver esses olhos Não Acho que esse daí tá bom Que eu tô Hum 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 Tá, gente Eu acho que daqui Eu não vou querer nada Deixa eu pegar uma roupa Deixa eu ver aqui Nesses vestidos Bom Não tem nada Que eu estou usando Hoje Que combina com isso Aqui Ai, gente Aqui também Não tem Nossa Mas Eu espero Outra aqui Hum É, gente Realmente Não tem nada É, gente Eu acho que eu vou pegar Um macacãozinho Aqui Tá, eu acho que eu vou pegar Esse vestidinho mesmo Que parece mais o meu tipo Meu óculos Gente Eu não uso óculos Mas aqui também Deixa eu pegar um arquinho Que, gente Prontinho Tô pronta Prontinho Gente Gente Desculpa se o vídeo Ficar muito longo Tá, bom? Oi, gente A minha irmã Quando ela vai jogar Ela arranja um monte de lugar Ela vai pra uns lugares Que eu não sei onde é O que é isso, gente? Gente Eu nunca vi isso Ah, não Eu já fiz Não Não sei Ai, minha irmã Já veio aqui Olha Gostoso Quero ir pro palco Deixa eu achar uma roupa Pra mim Pro palco Deixa eu vir me produzir Não sei por que serve isso Não Não quero segurar É Um Dois É Um Que isso Vou pegar uma pipoca Donuts E um suquito De maracujá Agora eu vou sentar Aqui na mesa Deixa eu deixar a minha Pipoca aqui Agora aqui Deixa eu deixar um pouquinho aqui A pipoca não tem como comer Então tá Eita gente Deixa o suco aí Que isso Pirulito Quero pirulito Agora vamos ir pra casa Tipo onde gente Que isso gente Também nunca fui Gente tomara que tenha Coisas bem legal Bem legal Gente se vocês querem que eu gravo mais vídeos de toca La road Gravo É só vocês É Comentar lá na minha foto do insta Grão né No instagram A gente tá costurando ali Ai gente Não tem rapaz 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 Olha o que minha irmã Fez Cadê eu Aqui ó Ai gente Eu vou ficar maravilhosa Deixa eu ver Vamos ver o que eu goste Tá O que eu gosto Ela vai desfilar Gente que que é isso Deixa eu ver como que ela fica com esse Deixa eu ver como ela fica com esse Tá bandando Eu não consegui colocar no outro Deixa eu ver É gente eu acho que essa roupa também não tá muito boa não Ai que roupa linda Hum gostei Eu acho que ela vai desfilar assim Nossa Será que não tem nenhum outro chapéu Deixa eu ver Não É eu acho que não tem nenhuma Mas eu acho que aqui ela vai colocar algumas roupas Tipo é Ela vai levar roupa É 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 Tante roupa Porque lá na casa dela Tá sem Realmente gente Ela não tem roupa Tá levando até roupa Que ela não gosta Porque Lá na casa dela Gente Tá feio Não toca gente Porque aqui eu tô cheia de roupa Meu Deus Tô cheia Eu já sei Deixa eu tirar esse vestido Do homem É meu Moço É meu Não 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 pode ser Ei Sai pra lá Eu vou levar Não Sai Vai pra sacola Será que tem mais uma sacola? Aqui tem mais uma Sim Gente Me desculpem os barulhos Aí no fundo Eu sinto muito gente Tem os barulhos Tem um biquininho Ei Gente Os moços ficam pegando todos meus biquini Tá gente Eu acho que tá bom De compra por hoje Tchau amigo Foi muito bom te conhecer Tá O dinheiro tá aí Colocar lá Se tá aqui no cabelo Não é porque Ela vai querer Olha isso Olha como É magnífico Amei Lula Ah não Gente Minha boca bugou Agora vamos ver Aqui Gente Vamos arrumar Gente Eu acho que depois que eu arrumar Já vai ser o fim do vídeo Porque Já tá a noite Gente Tô ficando com sono Sono Tá gente Deixa eu ver Olha Ela tem esse guarda-roupa Super ótimo Vem Luca Vem com as suas compras Miga Vem com as suas compras É Valentino Oi gente Se eu falar no Luca Porque eu amo muito ela Ela é a pessoa que mais me inspira Na sua vida Tem mais coisas Tem mais roupa Mais uma Tem uma Nossa aqui também Ai gente Eu não quero cachorro Deixa ele aqui Deixa assim Essas coisas aqui De hamster De fora também Porque vai sujar Toda a casa Amiga Minha mãe não gosta Quando suja a casa Amiga Desculpa aí Mas ela não gosta É Vamos deixar Sacola de compra Aqui mesmo Deixa eu deixar aqui Sacola de vazão Ai Eu vou dormir Deixa eu tirar Essa coisa Deixa eu tirar Esse óculos De guardar Esse vestido Ai 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 Mas gente Eu acho que esse vídeo Tá ficando muito longo Um beijo pra vocês Se inscreve lá no canal Da minha irmã e da minha mãe Vai tá aparecendo aqui o link Comenta lá nas minhas fotos No instagram Né gente Comenta Você quer aquilo Você quer aquilo Comenta tipo de vídeo Também Você quer boneca Você quer slime Você quer jogo Você quer roblox Você quer o que Gente Tchau Eu amo muito vocês E beijo Tchau